O concurso do passinho, né Samia? Pois é, sábado... Eu vou entrar nesse concurso. Sábado passado foi a primeira eliminatória e você vai conhecer agora um pouco mais a história do primeiro grupo finalista, Os Cabuloso. Bora ver. E hoje a gente veio conhecer um pouquinho dos Cabuloso, o primeiro grupo já selecionado no concurso do passinho meninos. Deixa eu afastar aqui. Vocês arrasaram no palco do e-show, mas eu quero saber primeiro, quem não assistiu vai poder conhecer os meninos agora. Se apresentem. É, Renan. Meu nome é Renan. Matheus. Enzo. Eric. Josué. Não estava lá, mas vai dançar aqui com a gente hoje. Vamos ver o seu passe pra vocês. Como foi que surgiu o grupo? Tinha uma brincadeira, só pra brincar nas festas mesmo. Tinha mais entregantes, mas só ficou nas cinco mesmo daqui. E tinha mais no início? Aí a gente começou a ver os caras de Recife, a gente foi pegando, a gente começou com o grupo só pra começar a brincar e agora a gente tá aqui. Mas vocês faziam curso de dança ou não? É no talento mesmo, é nato? Não, a gente foi só brincando mesmo, aí depois foi evoluindo e tá aqui agora. E aí como é que é? Tem na internet as músicas, vocês escolhem, como é esse processo de escolher as músicas? A gente vai no YouTube lá, aí vê se todo mundo concorda com a música e vai inventando os passinhos. E a galera pede? Pede. Pede pra dançar. Eu já quero saber se, porque na minha época, não vou dizer a minha idade, era autógrafo, mas agora é selfie. Vocês já tiram muita selfie com o seu celular? Direto. Direto? Toda vez que eu saio é me abusando direto. Tu me dá um arroba no teu Instagram pra eu ganhar uns seguidores? Tá tudo certo, depois que acabar aqui a reportagem ele vai, vamos tirar uma foto, já quero que todos me marquem que eu não sou besta, né? Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Vocês tem perfil no Instagram? Temos sim. E o que vocês postam lá? Vídeo, foto. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Sem parar. E eu quero saber a expectativa para o concurso do A Show. Qual é a expectativa? Expectativa a mil, né? Mil. Espero que a gente ganhe aí. Vocês vão levar esse prêmio? Se Deus quiser. Ela é princesa da favela E eu sou meliante Viaja numa lata Que canta o resto Ela é princesa da favela Eu sou meliante Viaja numa lata Que dança e brega as águas Quem vai levar esse concurso do passivo? Tá burro! Tá safadinha. Eu vou no Rio E te uma agressivo 150 fluiu Levanto levalas Que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vai beleza na vibe Do que eu vi o Cris Da outra bozão que te faz mexer 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 Seja no lins ou no VPG Pode começar Descer 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 De nota bozão Te faz mexer Pode começar Descer Descer De nota bozão Se liga aí Malvada No que agora Eu vou mandar De um som diferenciado Meu filho Eu ainda não aprendi esse ombro, eu digo É melhor apresentar É melhor apresentar que é melhor Segue o Vá, eu tô com esse F maravilhoso, né? Que a galera tá ansiosa em casa A dança minha é feia Mas as ofertas do armazém aqui é fantástica